Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música Música Dória Conceição, orientador de linha de frente, Walter de Oliveira, coreógrafo, Dória Conceição e Gilson Aleida, Mó, Dória Conceição, Baliza Feminino, Vitória Lina, repertório variado. Música Histórico, somos frutos de um sonho, a realização de um trabalho árduo e eficuoso. Nossa trajetória é marcada pelos longos desafios, mas nunca nos rendemos frente às adversidades. O que teciam críticas contrárias hoje, se rendem à nossa caminhada. Não chegamos até aqui sozinhos. Contudo, nosso bicampeonato se deve a um grande propósito. Não nos pergunte se somos capazes. Dá-nos a missão e nós a realizaremos. Somos filhos do agrestes, guerreiros da tribo do frio e arraigados no planalto do centro-sul. Vão ser de anos de nascimento, assiste sobrenome e bicampeões por merecimento. Somos o coro de uma comunidade que ecoa aos quatro cantos deste território. Sua luta por um Brasil melhor e a natureza protegida. Muito prazer. Somos Fonsebe. Somos Brasil. Somos a resistência. Viva a vida. Viva a música. Fonsebe. Ei, julgamento. Não, mas ali pode cruzar. Não, mas ali pode cruzar. Não, mas ali pode cruzar. O que é isso? 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 O que é isso?